De olho nas estrelas, alunos de Campo Bom participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA. Cinco estudantes do município conquistaram medalhas de bronze, disputando com mais de 800 mil alunos de escolas de todas as regiões do Brasil. No início, Giovanni não tinha muito interesse em astronomia, mas isso mudou quando a professora Gabriela apresentou para ele um universo de conhecimentos. Eu gosto tanto do estudo solar quanto do, tipo, eu estudo mais os planetas, os planetas que eles têm. Por exemplo, tem uns planetas que tem os anéis e eu gosto de estudar mais o que é feito. Tendo em vista que já é um conteúdo proposto para o quarto ano, né, o sistema solar, os planetas, foi de uma maneira bem legal. Assim, eu propus a turma, se eles gostariam de trabalhar, fiz o convite a eles e eles demonstraram interesse. Então, eu fui atrás de vídeos, fui atrás de atividades, peguei provas anteriores com outras colegas que já tinham o costume de fazer essa prova todos os anos. E foi assim, foi bem legal, eles demonstraram muito interesse. Fizemos uma maquete daí também do sistema solar e o aluno Giovanni demonstrou muito interesse, assim como outros também, né. Foi no laboratório de informática, pesquisou em livros que ele tinha em casa já didáticos, foi bem legal mesmo. Giovanni estuda na Escola Municipal Esperança, de Campo Bom, e é um dos estudantes que conquistou uma medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Além dele, outros três alunos da Escola Municipal Presidente Vargas, também de Campo Bom, conquistaram o título, cada um com interesses diferentes. Eu acompanho bastante, em casa também, pela TV e quando surgiu essa proposta eu me interessei bastante. Eu acho um assunto bem legal para trabalhar. Planetas e coisas misteriosas que ninguém sabe direito, como um som estranho que for ver no espaço ou coisas do gênero. E eu gosto muito disso porque é estranho, é diferente. Eu gosto de coisas assim. Eu li uns livros, gosto de ver vídeos sobre as estrelas, meteoros, aulas programas que dão na televisão. É emocionante ter me desenvolvido bem na prova, feito ela bem. Campo Bom teve medalhistas nas edições de 2010, 2013 e 2014. A coordenadora pedagógica do município destaca o trabalho das professoras como peça fundamental destas conquistas. O UBA, nós já temos um histórico na participação da Olimpíada Brasileira de Astronomia. E os alunos, eles têm esse conteúdo já na proposta curricular do município e eles estudam na escola. E isso acho que vem também, tenho certeza, não só, do trabalho realizado pelos professores na escola. O sentimento é muito bom. É bom saber, assim, que tu te envolveu e que teve resposta. Porque no momento que eles são premiados, significa que o teu trabalho deu resultado. E que tu ainda pode continuar desenvolvendo um bom trabalho. O novo desperta interesse e faz com que os estudantes busquem outras conquistas. Agora que eu venho e consegui avançar nos estudos, agora eu posso fazer mais, mais vezes, procurar mais coisas.